Bem-vindo ao Brasil, o dono é quem chega primeiro País de todo mundo, menos dos brasileiros Todo mundo vem de fora, fica aqui, faz um bom negócio Só aceitam funcionários e não aceitam sócios Vou traduzir a frase que na bandeira tá escrito Ordem para os pobres, progresso para os gringos Mais de mil e quinhentos anos roubando mais que ouro Roubando dignidade, mão de obra do meu povo País do futebol, carnaval e facebook O que esperar de um país que política não se discute Os gringos só visitam lugares com bela vista E o Bibi acha que é o país das maravilhas Onde o mundo vai, eu não quero ir atrás Fazer de um homem como um artista Homem pra gastar e progresso pra humilhar Fazer de um homem como um Justin Bieber Just Bieber, pop star americano das web Vete roupas feminina e é metido a rapper As adolescente, cabeça de vento, perdem o ar Acampou meses antes pra pegar o melhor lugar Carreira desde criança, não deve ter tido a infância Bibi chegou no Brasil achando que era a Disneylândia Talvez mal compreendido por nossa parte Pichou o muro querendo mostrar sua arte Botou o terror na burguesia, deu crise de raiva Quebrou tudo no hotel por causa da encomenda da Jamaica Eu fico pensando como ele arrumou Como ele trouxe esse bagulho Ou em que bocado ele comprou Pra prostituta ele ligou Aposto que nem transou Uma faminha ela ganhou com um vídeo que ela gravou Comunique os responsáveis no braço dele Colem o bilhete da próxima mãe Manda uma baba para cuidar dele Onde o mundo vai, eu não quero ir atrás Fazer de um homem comum, um artista Ordem pra gastar e progresso pra humilhar Fazer de um homem comum, Jorge Viva Beleza, bec todo o mundo vai, eu não quero ir atrás Bem, eu não quero ir atrás Beleza, beberei você Beleza A CIDADE NO BRASIL